Música Cores, muitas cores, em pinturas, desenhos e gravuras. Essa é a marca da primeira exposição realizada na Pinacoteca da Unisque. Intitulada Caleidoscópio, a mostra conta com uma seleção do acervo reunido até o momento. São obras de renomados artistas como Regina Simones, Iberê Camargo e Márcia Marostega. Aliás, a artista plástica radicada em Santa Cruz do Sul há mais de três décadas, cedeu um quadro bem especial, Amalias. Essa obra que até diz muito, é uma obra de 2008, já é de uma série bem anterior, que eu fiz até em homenagem a minha mãe. Foi a série Amalias, porque o nome da minha mãe era Ivone Amália. E a Amália tem amor no nome. Então, foi toda desenvolvida essa temática e eu fiz uma exposição em 2008 aqui em Santa Cruz e também em Porto Alegre. Inaugurada há pouco mais de dois meses, a Pinacoteca é um novo espaço cultural para a região. Importante para a manutenção das obras cedidas e também para os artistas. Eu acho de extrema importância, de valorização do trabalho do artista para a comunidade também, para a universidade e para toda a região. É um trabalho essencial de divulgação, preservação da memória e o que está sendo feito aqui em Santa Cruz e também na região. Nesta primeira exposição, que é realizada na Biblioteca da Universidade, foram disponibilizadas 20 obras. De acordo com o idealizador e coordenador da Pinacoteca da Unisc, Ronaldo Vinque, a avaliação da participação do público é positiva. Nós tivemos um público bastante específico, que estando aqui nessa sala de leitura da Biblioteca Central, nós temos um grande fluxo. Então, a gente ficou bastante satisfeito. Claro, estamos um pouco afastados do centro da cidade, mas aos poucos as pessoas vão se acostumar a vir aqui e apreciar as exposições que vão ser em média de a cada três meses. Vamos alternar e sempre buscando exposições temáticas. Até o momento, a Pinacoteca da Unisc conta com um acervo de 160 obras, entre pinturas, desenhos, gravuras, cerâmicas e esculturas. E a próxima exposição já está sendo preparada. Essa nova exposição, que pretendemos abrir em breve, nas próximas semanas, terá como tema flores, justamente no ensejo da primavera, que estamos iniciando agora. Tem uma ideia de início? A princípio, a gente pretende abrir ela no dia 6 de outubro. O horário de funcionamento da Pinacoteca é o mesmo da Biblioteca, de segunda a sexta-feira, das 7h40 da manhã às 10h30 da noite.